Ah não, dê uma emergência! Ai o soltado tinha que ter me avisado antes, eu nem comi direito! Ai, deixa eu me sentar... É, princesa... Aliás, é... Princesa Lobinha! Sim, pode continuar agora! Eu queria, por gentileza, uma humilde ajuda! Meu vilarejo está em perigo, os gore está destruindo tudo! E eu sou um aventureiro, e eu passei por um bocado para chegar no seu reino, e eu queria humildemente a sua ajuda! Tá, tá, tá! Eu permito! A gente vai ajudar você sim, não precisa se preocupar com isso! Eu vou mandar o soltado de lá, ajudar as pessoas que estão feridas, trazer elas pra cá... Levar a comida também pra aqueles que não vão conseguir sair de lá! Muito obrigado, princesa! Você realmente é uma princesa... É... Humilde! Ai, de nada, de nada! Mas não precisa ficar aí ajoelhado pra te levantar, por favor! Tá, tá! É uma honra conversar com você! É... Tá bom, então! Tchau! Não, 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 não! É o quê? É o quê? Então, você deve estar com sede, com fome, cansado... Então... Hum... Você pode passar a noite aqui no nosso reino! É sério? Claro que sim! Nossa! Você... É... Eu... Eu gostaria sim de passar o reino e... Eu queria saber com você uma coisa... Você sabe me dizer aonde é os achados e perdidos aqui na região? Ah... Eu não ando muito pelo reino, mas a gente pode encontrar juntos! É, mas... Você não sabe dizer então, né? Ah, mais ou menos, mais ou menos! É porque... Eu sou tão ocupada que eu não tenho muito tempo pra sair do reino, assim, do castelo sozinha! Entendi! É porque, tipo assim... Eu perdi tudo quando eu te vi! Isso aqui funcionou? Aliás... É, esquece isso! Tá bom, viu? Mas... Eu vou ficar aqui! Muito obrigado, viu? Tá bom! Ah, não, não! Eu vou com você! Não precisa ir sozinho! É o quê? É, não precisa ir sozinho! Eu vou te acompanhar! Eu... Mas... Eu sou apenas um aventureiro! É normal você ficar andando aqui... Comigo? Hum... Bem... Não faz mal quebrar algumas regras, né? Afinal, eu sempre cumpro todas elas! Então não tem nenhum problema! Eu descobri só uma! Ah, entendi! Mas... É... Você poderia... É... Me mostrar então um pouco... O seu reino... Reinado? Ah, sim! Castelo, melhor dizendo! Eu gosto de me mostrar tudo! Ah... Essa daqui é a nossa fonte principal! Muitos... Dos viajantes que vêm pra cá... Faz... Pedidos nela, entendeu? Já com uma moeda e faz os pedidos! Até hoje, todos falaram que realizaram os pedidos dele! Nossa... É uma fonte dos desejos! Que top, hein? Lá no meu virarejo... É... Não tenho muito essa fonte do desejo! Lá é muito simples, aliás! Bem... É... Eu posso te ajudar, gente! Você quer fazer um desejo? Ah, eu gostaria sim de fazer um desejo! Só que... Eu tô sem moeda! Ah, eu também não tenho moeda! Eu tenho... Hum... Hum... Tá, é aqui! Toma! Toma! Tá, obrigado! Eu vou tá fazendo... Meu desejo aqui! Eu desejo que todo mundo... Do meu virarejo... Fica só e salvo! E que venha... Todo mundo ficar... Feliz! Fiz meu desejo! Eu tenho certeza que vai realizar o seu desejo! Nossa! E você fez o seu? O que quer fazer mais um outro? Não! Não? Eu vou fazer... Qual será que eu desejo da rainha? Da princesa, aliás! Eu desejo que... Eu vou tentar escutar! Que esse viajante... Fique aqui no reino por muito tempo ainda! É o quê? Não é possível! Eu acho que a rainha não é bondosa! Ela tá tentando me sequestrar! É isso mesmo! Eu escutei ali ela falando que é pra eu ficar no reino há muito tempo! É melhor eu dar fuga! Fuga na rainha! Na princesa! Pera, pera! Onde você tá indo? Onde você tá indo? Ah, eu perdi o negócio! Eu perdi o negócio! É melhor correr! É melhor correr! Pera! É o seu nome! É o seu nome! Você nem falou o seu nome! É o seu nome! É o seu nome! Esses papo aí pra eu ficar aqui pra sempre! Isso é que ela tá querendo me sequestrar! Ah, é aqui! Beleza! É melhor eu cair fora! Apesar que a princesa até passou ali! Ela é muito bonita, né? Mas... Meio difícil uma princesa ficar apaixonada por mim! Apenas um aventureiro! Tá bom! Eu preciso encontrar a saída! Ela tá ali! Será que ela tá falando algo mais sobre? O que é que ela tava segurando ali? O que é isso? Nossa! Eu só queria! Nossa! Primeira vez que eu tô pensando com uma pessoa! Depois de tanto tempo! Ela entra... Os guardas! A minha família! E eu pensei que podia me apaixonar até! Não, não, não! Uma lovinha não fica assim! Você vai encontrar um amor de... Céline! Tudo bem! E ela... Ela... Tava achando que... A gente ia ficar apaixonado! Então eu entendi tudo errado! É... Estranho, né? Tipo... Eu tinha dado até uma cantada nela, mas parece que... Ela não tinha entendido muito bem! Mas tá bom! Vou voltar aqui! É... Oi! Perdão! É que... Acabei ficando... Ficando aliás perdido aqui no reino! E... Eu saí correndo também! Porque... Ah! Na sinceridade mesmo! Me deu uma dor de barriga! Rapaz! Aí eu tive que sair correndo! Entendeu? Ah! Então foi por isso! Ah! Tá! Tudo bem! Tudo bem! Tá explicado! Mas... O que é isso daí? Um... Um bolo? É... É um bolo que eu tinha feito... Antes! Entendeu? Você que fez! Antes da gente... Assim... Antes da nossa audiência eu tava fazendo esse bolo! Então... Eu posso provar? Comigo! Nossa! Muito gostoso! Parece até que... A gente está... Em um... Vamos dizer assim... Enquanto? Oi! Mas... É... Tá bom! Acho melhor agora eu ir, né? Não... É... Você quer que eu fico? Você... Eu consegui que você ficasse mais um pouco! Você não pode incomodar! Ah! Mas se eu ficar mais um pouco eu não vou aguentar! Eu realmente... Te acho muito bonito! Eu... 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 Acho que é um... Por mim! Não tô acreditando nisso! Não é possível... Cadê ela? Princesa! Ah! Não, 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 não! Eu tô com vergonha agora! Eu só quero dizer pra você! Eu tenho uma rosa! Para você! Queria dizer que... Ah! Muito obrigada! É... É um gesto de carinho... E de... É paixão! Você... Você gosta de mim? Aliás, se você aceitou, quer dizer que você... Tá apaixonada por mim? É... 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 É o que você... Eu preciso a pergunta primeiro! Não pode ser! É, mas você aceitou! Porque normalmente eu achei que... Não... Não era possível! Porque... É... É que nem minha vovozinha falou! Quando alguém aceita... É... Principalmente a princesa dos reinos... É... A rosa de... Um simples pepê ou de um aventureiro... Quer dizer que ela gosta de verdade! Não é possível! É sério isso! É... É... Eu gostei sim de você! E eu queria que a gente... Caramba! É... Por isso! É tipo... Se você quiser ficar aqui no reino por mais um tempo... Quando a gente se conhecer e... E sabe... Até mesmo se casar... Não sei! Não sei! Eu gostaria! Mas se você precisar ir na sua vida urgentemente... Tudo bem! Aí depois você pode voltar! Até porque... A sua família... Os seus amigos... Devem estar bastante preocupados com você! Para saber das notícias! Então tudo certo! Carlinhos! Antes de vocês saírem dessa aventura... Acesse essas outras aventurinhas! São bem topzeiras! Bem supimpa! Da família Wolf! Tenho certeza que vocês vão estar gostando! Vai, vai, vai! Acesse! Acesse! Acesse!